Bem, eu também queria começar elogiando essa reunião tão interessante e valiosa de filósofos da ciência e lógicos no mesmo evento, vocês estão de parabéns então o que eu queria fazer aqui hoje é explorar uma ideia que eu já tive há um tempo atrás mas eu quero retornar a ela que é de caracterizar a objetividade científica a partir de histórias possíveis da ciência então o que eu quero fazer é definir a objetividade científica como qualquer coisa que seja invariante por mudança de história da ciência então eu vou ter que explicar brevemente o que eu entendo por como que a gente gera uma história possível ou contrafactual da ciência então vamos lá Bem, para começar eu queria só salientar que tem pelo menos duas definições gerais de objetividade a objetividade 1, talvez que a gente possa chamar está mais associada com uma ideia de verdade que muitos autores utilizam então uma coisa objetiva seria algo verdadeiro e a objetividade 2, que é o sentido que eu quero explorar é um sentido mais fraco relacionado à intersubjetividade então se todo mundo concorda que o tomate é vermelho então isso é um fato objetivo isso é um conhecimento objetivo mas claro, a gente está no contexto científico então a gente vai considerar quer dizer, a gente não quer que um mero vamos supor que todos nós acreditamos em lobisomens em uma sociedade eu não quero que isso seja considerado objetivo então a gente acopla aí de maneira talvez um pouco vaga a tese de que essa concordância ocorra num contexto científico em que haja uma ciência madura e saudável então está deixa eu ver aqui planejamento bem então essa essa invariância essa acepção de objetividade como intersubjetividade está relacionada a ideia de invariância esse é o ponto agora que eu quero salientar então diferentes cientistas ao entrar num laboratório e observarem sei lá que o vapor de sódio emite certas raias espectrais eles concordarão com aquilo e aquilo será considerado um conhecimento objetivo ou um fato então a gente tem uma invariância é um conhecimento que é invariante com relação às pessoas aos seres humanos que observam esse fenômeno ou que acreditam nesse fenômeno e essa noção de variância ela também ocorre em outros contextos científicos não como invariança com relação ao cientista que está observando alguma coisa mas por exemplo na teoria da relatividade você caracteriza certas grandezas e considera elas objetivas e inclusive talvez até reais pelo fato de que diferentes referenciais em movimento avaliam aquelas grandezas como tendo o mesmo valor então o espaço não seria mais objetivo nesse sentido ele dependeria do referencial nem o tempo mas haveria um intervalo espaço temporal que seria uma grandeza que é invariante na física quântica você tem algo semelhante a função de onda descreve um elétron essa função de onda é invariante com relação ao que o cientista vai medir eu posso medir qualquer coisa a função de onda é a mesma então tem uma certa invariança então eu considero aquela aquela descrição objetiva no caso da física quântica a gente não entra muito na questão se aquilo é real ou não é quer dizer isso é uma outra discussão que se faz em cima da constatação de que a física quântica tem um certo conjunto de teses consideradas objetivas eu vou entrar um pouco mais nisso depois vamos ver aqui bem então o que eu acabei de falar está mais ou menos resumido nesse slide diferentes tipos de variância e uma coisa extra aqui é que também a gente pode diferenciar objetividade humana de objetividade extra humana o que seria isso então no caso no exemplo que eu dei a gente entra no laboratório e todos vão concordar que tem uma linha ali que é meio amarelada e a gente constata que isso é uma coisa objetiva o gás de sódio tem isso então a gente diz que o gás de sódio ele emite uma linha amarela e a gente considera isso um fato objetivo agora quando finalmente chegar um marciano aqui na terra e etc ele vai olhar para isso vai ver outra coisa ele não vai ver o amarelo certamente ele vai ver uma coisa qualquer diferente então nesse sentido no contexto humano a amarelidão desse caso é algo objetivo mas no contexto extra-humano não seria mas por outro lado existem atributos desse fenômeno que a gente diria que é objetivo mesmo no sentido extra-humano ou seja o fato de que a luz está sendo detectada de maneira discreta claro que com isso a gente está tocando na distinção das qualidades primárias e secundárias que é uma discussão interessante também mas vamos passar adiante bem vamos passar por isso vamos passar por isso então deixa eu fazer agora então isso foi uma caracterização breve da noção de objetividade como invariância diante de diferentes contextos só que agora eu quero propor uma noção de objetividade como invariância em relação a um novo contexto que são as histórias possíveis da ciência e como como que a gente define história possível a gente pode imaginar como os lógicos fazem qualquer tipo de história logicamente consistente não então no contexto que eu trabalho a gente tem uma receita para gerar histórias possíveis que consiste bem vamos começar considerando que a gente está aqui agora e a gente imagina como que vai ser amanhã ou sei lá não sei qual vai ser o jogo de futebol que vai ter esse fim de semana mas imagina que a gente imagina quem será que vai ganhar o jogo Flamengo Botafogo e a gente sabe que tem diferentes possibilidades então a gente imagina que o futuro é aberto claro a gente pode defender um determinismo estrito mas isso não vai afetar muito a nossa discussão mas vamos só por hora considerar que há diferentes possibilidades futuras então são essas possibilidades futuras que eu vou chamar de causalmente possíveis que eu vou levar em conta são coisas que realmente podem acontecer que a gente sabe que pode acontecer do Flamengo ganhar ou do Botafogo ganhar ou empatar enfim tem coisas que não podem acontecer causalmente falando o centroavante ao comemorar o gol ele não vai sair voando a gente sabe que isso não vai acontecer então tem coisas que nem todas nem todas as possibilidades lógicas a gente considera finalmente passa um tempo a gente estava ali embaixo nesse gráfico é uma árvore de possibilidades é claro que quando o tempo passa apenas uma dessas possibilidades se realiza então no caso hoje agora a gente está ali em cima então o que a gente chama de histórias contrafactuais são todas aquelas histórias que eram possíveis em um certo momento do passado mas que não se realizaram então são essas histórias possíveis que eu vou considerar então ela restringe bastante o espectro de possibilidades e no caso para analisar a história da ciência se eu quero considerar eu vou dar um exemplo concreto mas se eu quiser considerar uma história possível geralmente eu volto para o passado até um certo momento do tempo vamos até o ano de mil depois de Cristo vamos considerar que naquele momento agora vem a receita como gerar mundos possíveis eu pego a terra faço 100 cópias da terra ou quantas eu quiser 100 cópias para facilitar ou seja 100 cópias do universo do nosso universo e aí eu dou uma leve chacoalhada em todos esses mundos porque aí eu garanto que mesmo se a evolução for determinista nesse caso você vai ter pequenas variações que vão levar o mundo para diferentes direções que é o que a gente quer no nosso modelinho então eu faço 100 cópias do mundo dou uma chacoalhadinha e aí eu observo em quantos desse mundo nesse exemplo que eu vou dar que eu já estou antecipando a revolução científica ocorreria não na Europa mas na China e aí então eu avalio a gente tem que fazer uma análise detalhada saber se essa possibilidade é plausível e aí eu tento estudar como que que essa possibilidade se eu supuser que ela é possível que há uma possibilidade da revolução chinesa ter acontecido da revolução científica ter acontecido primeiro na China aí eu tento estipular quais são os passos que essa essa evolução teria seguido então isso é um exemplo de como que a gente gera histórias contrafactuais bem e agora então claro tem muita coisa a ser questionada nesse tipo de procedimento mas aceitando que isso por hora é plausível a gente pode se perguntar agora tudo bem eu gerei uma história histórias possíveis aí num certo contexto pergunta será que nessas histórias diferentes as diferentes sociedades científicas nessas diferentes histórias encontraram as mesmas leis os mesmos fatos construíram as mesmas teorias fizeram as mesmas perguntas construíram os mesmos instrumentos claro que eu tenho que preocupar como que eu vou definir o que é um instrumento o que é um sei lá uma bússola tem algumas questões claro que cada bússola se eu faço uma bússola com uma tartaruguinha uma bússola com um peixinho são bússolas diferentes mas eu vou considerar que é o mesmo instrumento então eu tenho que me preocupar como que eu vou definir o que é uma bússola marítima por exemplo mas então há problemas de como que você define o que é uma lei o que é um fato mas isso vamos pular por isso vamos acertar que isso dá para ser feito e então essa é a pergunta essas esses itens aí seriam o que eu chamo de avanços científicos ou contribuições são classes de coisas que os cientistas fazem quando eles fazem ciência eles propõem métodos problemas etc então quais desses se mantém invariante diante de histórias possíveis então eu acho que eu não vou entrar nos detalhes mas a gente pode argumentar que um fato o que a gente chama de fato por exemplo Andrômeda é um corpo celeste fora da nossa galáxia o DNA é uma dupla hélice amianto causa câncer causa problemas pulmonares esses são considerados fatos e se a gente imaginar agora que a ciência surgiu na China será que eles iam mais cedo ou mais tarde tropeçar no fato de que o amianto provoca câncer ou provoca problemas pulmonares bem parece que sim se eles tivessem uma ciência madura mais cedo ou mais tarde eles iam perceber isso eles iam perceber que o DNA é uma dupla hélice eles iam perceber que a andrômeda está fora a gente diria que sim eu não estou quer dizer claro que tem problemas a gente eu estou pressupondo uma ciência saudável em todos esses mundos a gente pode imaginar um cenário em que uma ciência do tipo soviético há uma imposição de uma ideologia e aí aquilo que é chamado de ciência fica restrito a uma a um certo sei lá um escopo limitado mas aí eu vou chamar de ciência patológica e eu eu estou considerando casos em que a ciência é saudável claro que tem que definir o que é isso mas vamos deixar isso então tá então a pergunta é essa quais quais avanços a gente considera que são invariantes ou seja são objetivos nesse sentido então eu eu não vou argumentar muito mas eu vou ter que defender que esses fatos que as leis pelo menos as leis mais empíricas como a lei de Ohm mesmo a lei de gravitação de Newton me parece que são leis que em todas essas culturas em todas essas variações da história possível imaginando né vamos pegar o exemplo da China e do ocidente a gente chegaria nesse tipo de leis agora e quanto a teorias né teorias é mais complicado porque teorias ela é um agrupamento de teses de definições né é um grande corpo orgânico de vários avanços né concatenados de uma certa maneira então a gente sabe que as teorias elas tem a questão da subdeterminação tem diferentes maneiras de formular uma teoria então se a gente imaginar como é que teria sido a teoria planetária dos chineses aí a gente fica mais inseguro de dizer que seria igualzinho no certo sentido com a teoria newtoniana né e então atribuir a objetividade às teorias já é mais complicado muito bem na questão que eu mencionei sobre se a ciência poderia ter surgido se a revolução científica poderia ter surgido na China essa é uma grande questão historiográfica né eu acho que ela não está completamente resolvida mas há há uma há uma uma resposta padrão né de por que que houve a revolução científica naquele momento na Europa e não na Arábia no mundo árabe no mundo chinês ou mesmo na antiguidade romana então o que se aponta é que houve uma confluência entre uma teorização uma matematização uma geometrização né métodos dedutivos uso de hipóteses para deduzir consequências né que a gente conhece bem da matemática grega houve uma confluência disso é sendo que isso era praticado geralmente pela classe dominante né mas mais abastada da Europa houve uma reunião disso com é os artesãos as práticas dos artesãos que geralmente eram associados a classes médias né classes inferiores geralmente eles ficavam separados nas suas atividades mas nesse momento na Europa por várias razões na Idade Média a partir do século XII começou a haver uma uma intensificação das técnicas práticas e no Renascimento especialmente uma explosão de interação entre esses dois campos né e essa unificação também precisou de uma certa condição social para que o motorzinho da ciência começasse a funcionar né qual é exatamente essas condições sociais acho que é o ponto que é mais debatido né e daria uma boa tese de doutorado isso e uma coisa bem então então por que que na China não aconteceu isso por que que no contexto chinês assim eu não falei mas o está mencionado aí nos slides que os cientistas pessoal na China na ciência nascente da China eles eram bastante mais avançados em termos técnicos do que a sua contrapartida na antiguidade europeia né tanto que muitos equipamentos bússolas pólvora tem uma lista de pelo menos 30 equipamentos que acabavam sendo é levados para a Europa né é mais fácil você transportar um equipamento né você inventa uma bússola você dá para o teu comerciante ele leva a bússola para a Europa né e o pessoal redescobre como é que funciona aquilo mas uma ideia teórica expressa em linguagem grega ou árabe não vai chegar até um contexto em que se fala chinês né o mercador não vai ficar falando sobre as novidades da astronomia tentando traduzir aquilo então é mais fácil o fluxo de equipamentos do que de ideias nesse contexto e segundo o Nidham que é o nosso autor padrão assim inicial manual de ciência chinesa a dinastia sung aí entre 960 e 1279 é um momento especial da cultura chinesa né e segundo ele segue aquela visão tradicional que eu mencionei anteriormente a visão padrão e ele considera que nesse momento os matemáticos que viviam só na corte fazendo cálculos práticos para fins governamentais né de todo tipo agora nesse momento começam a a dialogar com arquitetos com engenheiros com outros grupos de pessoas mais técnicas então ele vê nesse momento um um passo nessa direção de satisfazer pelo menos uma dessas condições que a gente viu que são necessárias para a revolução científica então é um momento em que a bússola passa a ser usada pelos navegadores a pólvora passa a ser usada nos armamentos e com isso na verdade essa dinastia conseguiu segurar os mongóis por pelo menos um século a mais aí os mongóis vieram com todo o poderivo foram segurados ali em cima depois eles dominaram aquela área amarela e finalmente depois de um tempo derrubaram essa essa dinastia que o que a gente pode considerar que é no momento em que a partir dessa cultura poderia ter havido a tal revolução científica então a especulação é que se essa cultura não tivesse sido destruída pelos mongóis você teria poderia ter a revolução científica lá bem isso é só uma especulação dá para a gente avaliar melhor isso fazendo um estudo mais detalhado mas isso eu não fiz acho que ninguém fez muito bem ainda então com isso a gente fala puxa vida se a China nesse momento deu um passo na direção de intensificar a atividade científica vamos considerar o nosso ponto de ramificação no ano 1000 então a gente imagina que no ano 1000 a gente pega e faz mil cópias sei lá cem cópias da terra do universo chacoalha um pouquinho e aí observa em quantos deles observa quando que ocorre a chamada revolução científica enquanto deles isso aconteceu no contexto chinês e bem então isso é uma ilustração do método das ideias qualitativas do método uma conclusão preliminar que eu tiraria é o seguinte o contexto chinês não tinha de forma tão refinada os métodos geométricos de representação que a gente vê muito claramente na astronomia grega então isso me parece uma sugestão de que talvez o caminho da revolução científica se ela acontecesse no contexto chinês não seria parecido com o que aconteceu no ocidente porque o ocidente ele foi bastante guiado pela teorização a gente pensa em Copérnico em Kepler a gente pensa em Galileu e a gente vê que a sofisticação matemática era bastante grande especialmente em Kepler e no contexto chinês apesar da matemática ser muito boa mas ela não tinha esse aspecto geométrico e dedutivo tão forte isso parece ser um consenso dos autores então possivelmente essa revolução essa minha especulação ocorreria ao estilo de uma que eu vou chamar de ciência baconiana uma ciência como Bacon imaginava que a ciência deveria ser uma interação experimental com uma teorização e uma matemática assim simples mas nada tão sofisticado como a gente vê em Kepler e Galileu a gente sabe que a ciência baconiana foi defendida por Huck ao longo do século de Newton até Newton mais ou menos impor o estilo mais hipotético dedutivo matemático geométrico etc e mesmo nas ciências biológicas e geológicas essa chamada ciência baconiana que é um termo que alguns autores usam como o Ansley então me parece que acabou o meu tempo não, desculpa não faria assim não então enfim essa é a hipótese de que provavelmente não haveria vamos dizer um modelo astronômico geocêntrico ao estilo de Copérnico que já faria os teóricos pensarem sobre a natureza do cosmos talvez no contexto chinês ele fosse guiado pelos instrumentos então talvez no momento que o telescópio fosse inventado no contexto chinês aí a coisa deslancharia mas enfim são só especulações aqui mas deixa eu chegar nesse ponto curioso que vai servir aqui para as nossas reflexões sobre relativismo e tudo é a tese do Needham que é uma tese bastante questionável mas vale a pena citá-la ele ele acha que vou ler aqui o atomismo não teve importância na ciência nascente chinesa e o pensamento físico foi dominado pela noção de ondas ao invés de partículas então por ondas a gente pensa em oscilações a gente pensa na ideia do yin-yang no fato de que os chineses tinham o costume de pensar por exemplo um arco e flecha era descrito como uma tensão de duas forças ou dois esforços antagônicos que geram equilíbrio e esse equilíbrio pode ser quebrado então esse tipo de raciocínio era muito comum dentre os pensadores científicos naturalistas e o Needham se impressiona com isso claro que ele está em um contexto ele era um bioquímico ele está em um contexto do século XX que a física quântica agora segundo a interpretação ortodoxa está dizendo que um elétron no certo sentido é onda e um certo sentido é partícula então é como se houvesse essas duas maneiras de pensar e então ele teve essa ideia de que talvez os chineses pensavam em termos de ondas e ele uma área que os chineses eram mais avançados que os europeus era na ciência do magnetismo então ele especula que podemos quase nos aventurar na especulação de que os chineses poderiam ter passado para uma física de campos sem passar pelo estágio de uma física de bolas de bilhar bem então essa é a ideia dele a gente não precisa tomar partido disso mas é um bom exemplo de um contexto em que a ciência se formularia de maneira totalmente diferente então a gente pode ao refletir sobre exemplos de relativismo vamos pegar sei lá o Fleck com suas observações sobre como que sei lá eu esqueci exatamente os termos que ele usa mais o contexto o estilo de ideias ali em um certo contexto pode influenciar os rumos que a ciência toma então a gente pode talvez usar isso como um exemplo e aqui nesse diagraminha só para caracterizar duas possibilidades históricas esse diagraminha verde que está aqui embaixo são aqui por exemplo eu posso representar sei lá teorias então uma visão mais objetivista com relação a teorias diria que com a evolução do tempo esse esse T está na direção errada não sei porque tem um T apontado aqui na verdade o tempo é para cima o que você tem aqui embaixo são diferentes parâmetros para definir uma teoria mas a gente vê que naquele diagrama verde de cima inicialmente é uma divergência ou seja dois mundos possíveis num certo momento de revolução pode ser que no mundo possível o contexto científico vá em uma certa direção e no outro vá em outra direção mas a visão objetivista é de que eventualmente eles vão convergir novamente quer dizer já que existe uma objetividade científica a tendência seria haver uma convergência no futuro já uma visão cuniana que nega isso ele imagina a possibilidade de uma revolução desses mundos possíveis num contexto pode levar em uma direção e nunca mais voltar vamos dizer a se aproximar do que acontece em outro mundo possível e esse exemplo chinês que eu mencionei seria algo intermediário em que você uma vez que você estabelece sei lá no taoísmo uma visão ondulatória digamos assim e no atomismo em outro contexto uma visão mais atomista poderia ser poderia ser que você não retomasse mais seria um caso em que você teria um relativismo ou enfim um objetivismo relativo a um paradigma no caso a nossa visão usual pensava no DNA como amontoado de átomos e talvez uma visão ondulatória pensasse no DNA não como uma dupla hélice mas como um certo padrão de oscilações sei lá bem então essas são algumas reflexões sobre sobre a noção de objetividade definida dessa maneira o último ponto que eu vou só mencionar rapidamente que não deu tempo de entrar é no contexto da física quântica atual que em termos didáticos eu acho muito interessante colocar para os alunos e tal de que no contexto pós-modernista é muito comum os alunos falarem não a ciência é uma construção social ela enfim então então eu acho interessante salientar que a física quântica é um bom exemplo porque todos os cientistas concordam quanto ao formalismo mínimo quanto ao que é previsto pela teoria então essa seria a parte objetiva factual da teoria essa seria a parte invariante e a parte de interpretação da teoria seria é uma parte que na verdade não é objetiva e pelo menos aparentemente e em diferentes contextos sociais a gente vê diferentes interpretações florescendo então as interpretações quânticas elas são um sintoma elas servem como uma maneira de a gente medir as influências culturais que ocorrem em diferentes contextos e diferentes épocas então seria mais um exemplo de aplicar essa ideia de objetividade como invariância mas é isso gente obrigado por favor você vai jogar aquele tempo aonde vai ter ideia ou a objetividade vai ser vai ser datada bem vamos pensar eu quer dizer o Peirce o Peirce tem uma definição de verdade que é uma tendência mais ou menos essa é a ideia só que eu não estou querendo definir verdade dessa maneira eu estou querendo definir a objetividade de maneira mais ou menos parecida com isso então uma coisa objetiva é sei lá um avanço que eu considero objetivo é um avanço que no limite da evolução da ciência madura vai tender a se fixar né sim 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 de alguma maneira para você evitar uma espécie de loop. Loop, não é? É, de, sei lá, você fica fechado ali. Você não vai, você não muda nada. Fica, sei lá, fica girando aquela... O que você chamou de ciência... Não, mas está certo. Essa ideia que você falou de... A ciência começa com a ciência... Tem a ciência nascente e a ciência madura. Não, não é isso? A ciência patológica. Ah, sim, patológica. Para você não cair nisso. Aí você pensou nessas partes? Não, mais ou menos. É claro que a gente faz 100 cópias da Terra, sei lá, no mil, e em algumas delas a ciência não vai para frente. Vai ter uma grande guerra, o obscuritismo vai dominar a Terra e nunca mais vai ter ciência. Então, tudo bem, isso é uma possibilidade, mas a gente não leva essa... A gente tira isso da discussão. A gente não está interessado em saber o que vai acontecer nesse tipo de sociedade. A gente quer saber as sociedades em que a ciência tem uma certa... vitalidade e maturidade. Agora, por trás dessa minha apresentação tem muitos pressupostos, muitos também não explícitos. Então, tem um certo realismo, um pressuposto, porque eu estou supondo que nos diferentes mundos possíveis os mesmos fatos vão ser descobertos. A objetividade parece que está guardando a verdade. É, eu estou deixando... Assim, uma parte que eu pulei é que... Você pode considerar uma coisa como objetiva, mas, por exemplo, se ela for fruto, que nem a... a vermelhidão do tomate. A gente... Se a gente considera que a vermelhidão do tomate é uma coisa objetiva, beleza, segundo a nossa definição, ela pode ser considerada, mas a gente vai dizer que o tomate tem de fato a vermelhidão, entendido como uma qualidade é subjetiva, e a gente tende a dizer que não. Pelo menos na doutrina das propriedades secundárias, a gente conclui que não. Então, é um caso em que você tem algo objetivo, mas que você não atribui veracidade. Tem outros casos também que eu preparei aí, mas não deu tempo de falar, então eu não vou entrar agora. Só uma comentária. Se você gosta mais de onda, é óbvio. É óbvio. Gente, eu tive que falar. Fique pensando. Como esse modelo que você construiu, esse experimento, você falou hoje, que nos copiasse em mundos, fazer 100 cópias do universo, que você pode fazer o nosso universo, lida com a identidade de termos mundanos? Bem, eu acho o seguinte, pensa nesse fim de semana seguinte, não sei se você é carioca, mas você é índio para o estádio, você pondera. Bem, eu vou para o estádio ou não vou? Não, eu vou numa festa, não, eu vou ficar estudando. Sei lá, tem várias possibilidades, e todas elas você tende a atribuir, tende a dizer que é você. Não sei, aí depende qual é o critério de identidade pessoal que você adota, mas, pelo menos, nós usualmente adotamos esse. Se a gente adotar esse, de que essas diferentes possibilidades minhas, no fim de semana, é eu, todos eles sou eu, então, da maneira que a gente gerou os mundos possíveis, então eu pego o mundo possível que foi gerado há um ano atrás. Então, todos esses mundos contrafactuais, a pessoa que está lá vai ser você. Então, vai ter identidade transmundial, porque, pelo jeito que foram construídos esses mundos possíveis, pelo fato de que... Mas aí o mundo, você já tem rádio? Não, mas aí moraria a lei de live? Então, o fato de a gente chacoalhar o mundo ajuda a gente a garantir que os mundos não são idênticos. Então, os mundos não são idênticos. Não, você não é idêntico ao teu outro. Mas, mesmo assim, pela mesma razão que você... Porque você não consegue... Não, como eu falei, se a gente partir da ideia de que a gente supõe que eu, no fim de semana que vem, as diferentes possibilidades, eu vou dizer que sou eu, agora, aí se segue isso, o que eu falei. Agora, claro, você pode ser um budista e falar, não, o que tem a identidade é que a cada segundo eu sou um eu diferente. Aí você faz a tua análise a partir disso. Ou então você pode ser também aquela terceira possibilidade, que é supor que todos nós somos a mesma pessoa. Enfim, há diferentes definições de identidade e você adota uma delas e aplica nesse modelinho e dá o resultado. É uma coisa que sai naturalmente, não tem que impor uma regra extra. para... Eu entendo que no contexto do Lewis e tal, fica aquela discussão se é ou não é, mas eu acho que isso é um pouco abstrato. No início, você se distinguiu entre duas concepções de objetividade, uma que se refere mais à verdade e outra à invariança. Esse tipo de invariança é que todos tomam como propriedade, como a violência, certo? E a minha ideia é que tomar algo como verdadeiro, isso não é suficiente para a objetividade nos sentir mais fracos. Se todos nós tomamos a partir de amanhã, a criança deve ser preta como verdadeira, isso não fica objetivo. Porque você precisa de uma qualificação que são pessoas nacionais, saudáveis, não loucos. Não, é verdade. Eu não sei onde entra isso na sua concepção de oportunidade. É, foi quando eu falei em ciência madura. Quer dizer, eu estou supondo que a ciência em todos esses mundos desenvolve de maneira madura. O que é isso, uma maneira seria explicitar na direção que você está tomando. Agora, eu também atribuo o qualificativo objetivo dessa maneira a instrumentos científicos. Então, um telescópio, se ele for construído em todos os mundos, num certo contexto, eu vou considerar que aquele instrumento é objetivo. Então, é um sentido um pouco mais amplo, porque eu não quero me referir só a ideias, mas também eu quero generalizar para os outros avanços. Que é uma das... Essa metodologia que eu faço, uma das ideias básicas é essa. Pensar na ciência em termos de unidades de conhecimento, que não são só ideias, mas são tudo o que o cientista faz, ligados por conexões causais. Eu não falei muito sobre isso. Mas, enfim, você tem razão, que é um ponto a ser pensado. Para definir a maturidade, você não precisa de racionalidade, etc. Eu não sei a resposta. Porque me parece que a ciência é uma atividade que espécies de seres vivos, num certo momento, a revolução científica, o que foi? Foi um certo contexto social em que começou a acontecer alguma coisa que começou a gerar um feedback positivo e tal, e a coisa foi embora. Que tem a ver com ideias de seleção. Aquela sociedade que as pessoas começaram a... a interagir com os teóricos, começaram a interagir com os técnicos, começaram a gerar equipamentos, começaram a gerar conhecimento, começaram a ganhar dinheiro com isso. Claro, a parte do dinheiro é... A geração de tecnologia faz parte desse movimento todo. Então, ciência madura seria um... Assim que eu penso, mas eu não estou querendo me opor ao que você está propondo. Acho que a tua ideia também é muito plausível, de tentar pensar nesses termos, ver se as duas podem ser aproximadas ou não. Mas o que eu penso mais é isso. A ciência como um fenômeno social, que há uma tendência de toda a sociedade inteligente, de ser inteligente, chegar nesse fenômeno que a gente chama de ciência. Então, eu vou falar mais um... Eu vou perguntar muito. O Sr. Paulo levantou o dedo antes, e eu vou para o Oeste. Então, por favor, por favor. Eu estava tentando, claro, acabei de falar, tentando estabelecer uma ponte entre o que eu disse, das coisas que você está falando. Talvez eu tenha sido estimulado pelo fato que ali você tem uma coisa parecida com uma árvore filogenética, né? É aquele primeiro momento. Não, isso tem tudo a ver. Acho que você já levantou esse problema há 10 anos atrás, a gente já... Sim, sim. Então... Eu acho que... Quer dizer... O que você pode... Supor que o italiano é muito corrupto. Você só pode supor que nós temos uma condição para o italiano. Nós temos um ambiente que nos interseitam que é o mesmo comportamento. As outras coisas todas no lado são... Não, sim, é, mas... A ideia de que a ciência, como uma atividade que socialmente é selecionada, ela acaba visando ao estabelecimento desses conhecimentos objetivos que os realistas chamariam busca pela verdade. Mas... E o que eu acho que... Acho que há... Tem muitas coisas que são por acaso, contingente, mas me parece que os chamados fatos científicos, alguns instrumentos, tendem a se repetir nas diferentes histórias possíveis. Mas, voltando à questão inicial, eu considero essa abordagem um tipo de epistemologia evolutiva, sem dúvida. A gente tem unidades de conhecimento, etc., etc., etc. Com relação à comparação com sistemas biológicos, os biólogos já pensaram muito de você voltar à fita da evolução, como eles falam, e o que teria acontecido se o meteoro, que caiu há 65 milhões de anos atrás, não tivesse caído, no México? Bem, provavelmente um dos dinossauros lá teria virado inteligente e estaria fazendo ciência agora. Quer dizer, aquele meteoro caiu na Terra por acaso, ele poderia facilmente ter desviado da Terra e a gente não estaria aqui como macacos inteligentes, mas estariam os répteis inteligentes aqui, os pássaros, sei lá, nos substituindo. Então essa é a reflexão lá de uns biólogos. Na biologia, agora, na biologia você tem o acaso, se você reprogramasse a evolução, começasse de novo, provavelmente não teria macacos inteligentes, talvez, mas há a evolução convergente. Há certas coisas que se repetem. Então o ar, em todos os mundos biológicos que você cria, vai ter seres habitando, a atmosfera. E há alguns argumentos que vai ter seres cada vez mais inteligentes. Então, mesmo no caso biológico, há certos invariantes também. Enfim, mas essa comparação é muito rica. Muito obrigado. E, com o dedo, o próximo palestrante, o professor Antônio Vireira, da UF.